E aí pessoal, estamos aqui no X-Plane 11, com o Cessna 152, e vamos fazer um demonstrativo aí, um comparativo entre o X-Plane 11 e o Microsoft Flight Simulator 2020. E aí vocês comentam aí, comenta aí o que vocês acham aí, qual é o melhor, aquele que você mais gostou, aquele que você simula mais, comenta aí e deixa o like aí no vídeo aí. E se inscreve no canal aí que a gente vai fazer mais vídeos aí, com comparativos também. E aí O vento está forte aqui Pegamos um vento forte aqui Pode ver que o avião está decolando meio de lado Vento bem forte aqui 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 Vamos entrar na... Vamos fazer uma perna base aqui A perna do vento aqui A cabeceira 36 A perna do vento aqui... 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 Ela não tem... Ela não tem volume... A perna do vento aqui... 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 Estamos chegando próximo do aeroporto, aqui ó, que nem aqui, essa rodovia aqui ó, essa rodovia aqui é a rodovia Ayanguera, no bico do avião aqui ó, a rodovia aqui é a rodovia Ayanguera. Agora me responda, ela parece com a rodovia Ayanguera? Aqui ó, embaixo aqui ó, é uma rodovia, eu sei que é uma rodovia, mas, tipo, não tá tão interessante, tá parecendo mais as rodovias dos estates. E logo adiante aqui ó, nós vamos cruzar a rodovia dos bandeirantes. O avião tá entrando em stock ó, estamos na visão externa. Tirou a piloto automática aqui só pra ficar melhor. Tchau. 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 Aqui ó, aqui embaixo aqui ó, a rodovia dos bandeirantes. Aqui, ó. Aqui embaixo é a rodovia dos bandeirantes. Aí, ó. Então vamos tentar pousar aqui. Ó, pode ver que estamos meio de lado, tá vendo, ó. Por causa do vento. E o vento, você pode perceber que o vento está a favor, ó. Ó, estamos matando 70 nós, ó. E eu vejo que o avião está correndo muito. E não vou conseguir pousar. Tá vendo? Então vamos arremeter. E vamos fazer um novo circuito. Pra pousar. Pra pousar na pista 1 no 8. 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 Pra pousar na pista 1 no 9. 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 Pode ver que agora estamos mantendo 65 nós mais ou menos, o avião está mais tranquilo. O avião está tranquilo, na mão. Aí depois vamos fazer esse mesmo voozinho aqui, demonstrando também a região de Jundiaí, mas no Flight Simulator. Um pequeno comparativo, é só para vocês perceberem como é que é. Jundiaí, Jundiaí. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza, vamos parar aqui mesmo. E aí, pessoal. Bom, estamos agora aqui no Flight Simulator, no aeroporto de Jundiaí. Vamos ver aqui a parte externa aqui com o nosso drone. Só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Esse aqui é o aeroporto de Jundiaí, no Flight Simulator 2020. É essa rodovia aqui, ó. Essa rodovia aqui. Opa. Vou voltar de novo aqui, saiu fora. Vamos voltar de novo aqui. Aumentar aqui a velocidade do drone aqui, senão... Não vamos chegar hoje. Ok, agora vai. Aqui, ó. Essa rodovia aqui é a rodovia dos bandeirantes. Aí, logo adiante, aqui, ó. Essa daqui é a rodovia Ayanguera, aqui, ó. E essa outra rodovia aqui é uma rodovia que leva até o aeroporto de Jundiaí. Aí, ó, vamos lá, aí, ó, tá indo da Ayanguera aqui, né? Aqui, sai da Ayanguera e vai pro aeroporto de Jundiaí. Vamos lá subir mais aqui. Aí, ó, como vocês podem ver... Aqui é a posição, lagoa. Aqui, ó. Posição, lagoa. Vamos lá ver a lagoa, como é que é. A qualidade da água Textura Bem diferente Da água do A água do X-Plane 11 Aqui é a posição da água, então Olha lá Vocês podem ver que Aparece até um Mega São Paulo pro Flight Simulator Mas tudo isso aqui É do próprio simulador Original E aqui o Aeroporto Vamos lá então Vamos passar para a posição Cockpit Então vamos decolar aqui Vamos ver qual é o A sensação de Dirigir De pilotar Dirigir De pilotar O avião No Flight Simulator Vamos lá Vamos falar Vamos ver Vamos clico Aqui Boa 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 Amém. Belezinha. Decolagem tranquila. Amém. Amém. Estamos... Estamos na perna do vento da pista 3,5 e tal. Vamos então daqui a pouco na perna base. Gira a base e vamos ver como o simulador se comporta. Estamos mantendo 70 nós. O que o carrinho está fazendo na pista ali, hein? Beleza. Conseguimos o pouso garantido. Vamos lá. 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 fogue e ele pode ter neblina local se tiver no tipo no real mesmo né mas aquele fogue lá ó não tem nada de fogue tá tudo limpo E aí e as referências para você fazer um vão ver fr e as referências tá bem melhor é para você seguir o do que da XP 11 é bem melhor mesmo E aí E aí E aí E aí E aí é isso aí pessoal e deixa seus comentários aí com as suas opiniões e o que que você acha aí qual é o melhor ou é o pior e as vantagens as desvantagens Oi e comentei também se você simula se você não simula e enfim dá o like aí se inscreve no canal aí não se esqueça e lembrando que toda terça e quinta terça e quinta se não me engano temos vídeos e não os vídeos né no canal e todo sábado às 20 horas temos uma live e já se inscreve aí para você ficar por dentro aí e é isso aí então pessoal finalizando o vídeo aí e um vídeozinho bem curto aí bem simples aí apenas para demonstrar mesmo e muitas pessoas estão com dúvidas aí né Qual o melhor simulador de voo aí ó e aí dá para vocês tira tirar suas próprias conclusões e ficou melhor aí e tem muitas pessoas que curte mais fácil um leitor outra vai curtir mais explain e cada um curtir mais enfim mas é isso aí comenta aí deixa seus comentários aí o que você achou de cada simulador aí e se inscreve no canal aí e até a próxima aí